O mundo se preocupa com o silêncio barulhento de Jair Bolsonaro, porque o silêncio de Jair Bolsonaro obviamente é barulhento. O colunista Jamil Chad Dual, nosso colega aqui da Band News FM, informa que entidades e governos estrangeiros estão preocupados com a posse de Lula no dia 1º de janeiro, que deve contar com mais de 50 delegações de alto nível do exterior. Segundo ele, o principal motivo de alerta é o silêncio do presidente Jair Bolsonaro diante das ameaças contra a cerimônia e indícios de possíveis atentados da extrema-direita. O Jamil apurou que as notícias sobre a prisão de suspeitos de planejarem ataques, assim como a organização de manifestações violentas, estão sendo acompanhadas de perto por organismos estrangeiros. Alguns, ainda sob a condição de anonimato, indicaram que estudam emitir alertas internacionais às autoridades nacionais, com o objetivo de cobrar garantias de que golpistas sejam processados e que a posse de Lula possa ocorrer sem transtornos. Parênteses rápidos, já tem retorno de Brasília, era apenas uma mochila esquecida. Mas isso também indica o estado miserável em que estamos. Porque quando você tem esse clima de ameaça generalizada, é até isso, Bob Furuia. Uma pessoa esquecida basta para gerar pânico. Esqueceu a mochila. Pó, pronto. Entendeu? Largou a mala no aeroporto. Desespero. Aliás, os terroristas também contam com isso. Com o medo que eles infundem e conseguem propagar. Bolsonaro está indo para os Estados Unidos amanhã. É abandono de cargo isso. É uma espécie de fuga. E acho preocupante que, do jeito que está Brasília, olha a irresponsabilidade desse cara. Olha a irresponsabilidade deste cara. Do jeito que está Brasília, com ameaças de ataques terroristas feitas por aliados seus, ele simplesmente vai dar no pé. Vai embora. Vai embora. Vai largar as pessoas aí. E pelo silêncio, estimulando as ações. Para todos os efeitos, se der algum problema muito grave, Bob Furuia, eu nem estava aí no Brasil. Por que vão querer me responsabilizar por alguma coisa? Olhem, insisto. Não lembra lá o comandante do navio italiano que afundou? O esquetino, que saiu correndo antes. O esquetino, né? O esquetino, que aliás está preso. Vá da mordo, cara. Está preso. Não é isso? Não é isso? Vai embora. Tchau. Deixa os banana aí na chuva, no sol se danando. Se apanhar, apanhou, não estou nem aí. E dando qualquer problema, não fui eu. Vamos falar da viagem dele. Deve viajar amanhã, presidente Jair Bolsonaro, como você disse, aos Estados Unidos. Destino ainda incerto, Reinaldo. Alguns dizem que ele vai para Orlando, na Flórida. Outros, que pretende permanecer aí recluso numa cidade mais afastada, né? Não frequentada por brasileiros, justamente para sair do noticiário, né? Como recomendo alguns dos assessores de Bolsonaro. Com a decisão de viajar, o presidente praticamente enterra a possibilidade de passar a faixa para o presidente eleito Lula. No dia 1º de janeiro, a equipe do petista já esperava por isso e até gosta dessa ideia. Ah, não. A fotografia da pós ficou muito melhor sem ele. O problema aí é outro, insisto. O problema é estar abrindo mão da sua responsabilidade de mandatário. De uma espécie de fuga mesmo. Diz que ele quer tirar um período sabático, mas já não está fazendo nada. Mas tudo bem, vai. O que tem? O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, conversou com pessoas próximas a Jair Bolsonaro e essas fontes disseram que o presidente estaria pensando em tirar uma espécie justamente de período sabático. Quando deixar o governo, a ideia seria assumir por uns dois ou três meses. A essas mesmas pessoas, Bolsonaro disse estar convicto de que o ministro Alexandre de Moraes não vai deixá-lo se candidatar novamente a presidente nem a outro cargo. Na avaliação dele, o Xandão vai fazer de tudo para torná-lo inelegível. Isso daí é o seguinte, né? Se apronta todas e depois diz assim, ter certeza que a justiça vai atrás de mim. Talvez, se não tivesse feito o que fez, não acontecesse, mas vai saber. Não, vai tirar não sei de quantos meses. Tira para sempre. Agora, vai ter de responder para as suas escolhas. Sim. Eu já disse, aqui e ali, volta e meia, razão dos problemas de saúde de Bolsonaro, pessoas dizem coisas absurdas. Ah, tomara que não, tomara que tenha saúde boa para responder por tudo que fez.